Música Bendito louvado seja a luz que mais alunquei Bendito louvado seja a luz que mais alunquei Valei meu Padrinho, sinto e a mãe que Deus da escantei Valei meu Padrinho, sinto e a mãe que Deus da escantei Com que caminho tão longe cheio de pedra e areia Com que caminho tão longe cheio de pedra e areia Valei meu Padrinho, sinto e a mãe que Deus da escantei Valei meu Padrinho, sinto e a mãe que Deus da escantei Bendito louvado seja a luz que mais alunquei Bendito louvado seja a luz que mais alunquei Valei meu Padrinho, sinto e a mãe que Deus da escantei O que caminho tão longe cheio de pedra e areia O que caminho tão longe cheio de pedra e areia Percorre o bom peregrino da mãe de Deus da escantei O cardeal Ângel Fernandes Artime, que é superior-geral dos Salesianos Vindo participar desta Romaria de Nossa Senhora das Candeias É realmente uma grande manifestação de fé do povo Romeiro Em Juazeiro do Norte, muita gente aqui nas calçadas acompanhando As pessoas trazendo a sua vela, muitos ficam na calçada, aplaudem É um momento especial Na terra do Padre Cícero Que festa bonita, grande movimentação A banda de música segue tocando e as pessoas acompanhando As pessoas cantando Que maravilha, como é realmente bonito a gente observar Essa manifestação, as pessoas fazendo aqui também Uma corrente E a gente segue observando aqui a Romaria de Nossa Senhora das Candeias Padre Edno aqui acompanhando também a Romaria de Nossa Senhora das Candeias Encerramento é uma festa diferente, né? Essa manifestação do Romeiro e do Padre Cícero aqui Com a festa de Nossa Senhora das Candeias, Padre Edno Pois é, é um movimento muito grande Mas a manifestação de fé do povo A Nossa Senhora, ao Padre Cícero também Nos motiva a irmos junto com a Igreja Católica Rumo à louvação a Deus Que nos chama para todo mundo como família Louvar e bendizer a Deus Várias vezes já participou Ou a primeira vez aqui da Romaria de Nossa Senhora das Candeias? Como Padre e Vigário da Baselha que é a primeira vez Está sendo especial então para o Senhor? Com certeza, seis meses de Padre E estamos com uma experiência nova e bonita Obrigado Padre Edno aqui falando conosco aqui Ele que está aí tendo um momento diferente, especial, né? Ordenado recentemente, seis meses apenas E participando aqui da Romaria de Nossa Senhora das Candeias